Você vai ver no Fala Baixada de hoje Visitamos a clínica da família do Cosmorama em Mesquita E conferimos como está o funcionamento da unidade Sou bem atendido, as meninas atendimento 100% Ótima, ótima, é que eles são muito prestativos A única coisa que a gente às vezes deixa um pouco desejar É a marca dos exames que a gente tem que fazer, os exames prolongados E demora muito a marcar, demora muito a chamar Mato pra todo lado numa rua de Japeri É inacreditável ver a rua desse estado, sem asfalto Pelo tempo que eu moro aqui, 28 anos, a gente nunca viu melhor aqui no bairro Você vai ver também a sua denúncia no programa E ainda, no Fala Zona Norte, população reclama das escadas rolantes da estação do Meier Recebemos denúncias, Mauro, de que a escada rolante que dá acesso à estação Tá sempre parada Pra nossa surpresa positiva, a escada tá funcionando É mais fácil você não encontrar ela funcionando do que ela funcionando Eu tô admirando que ela tá funcionando As escadas sempre estão paradas Nós temos seis escadas rolantes aqui Normalmente, as seis ficam paradas É a partir de agora, no Fala Baixada Mais uma vez, como sempre, sob indispensável proteção de Deus O nosso Fala Baixada de hoje está no ar Eu queria falar um assunto que vocês acompanham aqui no nosso Fala Baixada Mas eu vou novamente marcar aqui Vocês sabem, o nosso compromisso é com vocês Vocês fazem o nosso Fala Baixada Mandam reportagens pra gente Mandam matéria Encaminham denúncias E a gente dá continuidade àquilo Tudo que recebemos de vocês Tem sido assim ao longo de todos esses anos Que o nosso programa está no ar Agora, mais recentemente, nós resolvemos fazer Um tipo de reportagem Chegando de surpresa Em vários municípios E escolhemos as unidades de saúde Porque a saúde, você sabe Além de ser indispensável E necessária pra toda a nossa gente Pra todos nós Precisa estar funcionando E quando a gente chega numa unidade de saúde Que não está funcionando A gente mostra do mesmo jeito que mostramos Quando está funcionando direito É o que aconteceu na nossa querida mesquita Na unidade de saúde do bairro Cosmorama A repórter Vanessa Vence Esteve na semana passada Fez a constatação E o que foi gravado lá Você vai ver aqui Agora no programa que defende você Nós viemos fazer a constatação Na clínica da família Do Cosmorama em Mesquita A clínica de família Que é a atenção primária de saúde Ela tem a função de prevenir a saúde Prevenir os danos à saúde É esse o grande papel De promover, fazer a promoção Prevenção e a recuperação da saúde A gente tem uma média aqui Uma previsão de cadastros De 21 mil cadastros Porque a gente tem sete equipes Então cada equipe A gente tem um planejamento De ter 3 mil cadastrados E a partir daí Tem uma equipe multi Médico, enfermeiro, técnico, dentista Auxiliar de dentista Mais os agentes comunitários de saúde Eles então acompanham as 3 mil pessoas Seja acamado, domiciliado Ou que vem de maneira espontânea Para a unidade de saúde A média de atendimento aqui da clínica É cerca de quase 400 atendimentos dia 1.600 por semana Quais são as especialidades Que atende aqui na clínica da família E também o horário de funcionamento O funcionamento da nossa unidade É de 7 às 18 horas E sábado de 8 a meio dia Nós temos os médicos generalistas Enfermeiros, técnicos Técnicos de enfermagem Agente comunitário de saúde Nós temos sanitarista Que é os que acompanham o território E os nossos cadastros Nos ajudando Nós temos pediatra Psicólogo Ginecologista Fisioterapeuta Serviço social Dentista Temos auxiliar de dentista Temos prótese Desde quando começou a clínica aqui Foi fundada Eu venho me tratando E gosto muito Sou bem atendido As meninas Atendimento 100% Ótimo Ótimo Que eles são muito prestativos Sabe Olha mesmo as crianças Pesam Dá maior carinho Muita atenção E a gente fica muito feliz com isso Tá feliz, Samuel? Tô Porque Acabei de ter que tomar atenção Porque eu não gosto O atendimento Da clínica da família do Cosmorama É tão humanizado, Mauro Que olha que interessante A prefeitura resolveu Homenagear os moradores do bairro Com as fotos deles Nos corredores da unidade É um prazer ver o crescimento Da minha cidade Eu moro a vida toda aqui no município Sou criada na Vilemil E é bom que eu consigo ver amigos De infância Atendê-los, inclusive Amigos dos meus pais E é muito bom ver esse avanço Da minha cidade Que morei aqui a vida toda Um dos trabalhos que eu gosto bastante De fazer aqui na clínica São os grupos Temos vários temas diversificados O meu grupo da fisioterapia Que é a vida ativa Que nós colocamos aqueles pacientes Que tem dor Ou então mais os idosos Que é muito interessante Essa interação com outros usuários Porque às vezes eles estão sozinhos em casa E vindo pra cá Eles ficam mais felizes Trocam experiências Tem essa comunhão com os outros Com os outros pacientes Estou sendo bem tratado Eu, a minha esposa, a minha filha Graças ao meu bom Deus Estamos bem tratados Bem cuidados Aqui não falta nada São excelentes profissionais Desde o limpador Aqui até o chefe São pessoas que tratam a gente Abraçam a gente Cuidam bem da gente E nós não temos o que reclamar não A única coisa aqui Que às vezes deixa um pouco desejar É a marca dos exames Que a gente tem que fazer Os exames prolongados E demora muito a marcar Demora muito a chamar E às vezes a gente está passando mal Precisando disso E às vezes não tem Isso aí é a única coisa Mas quanto o resto São tudo muito bacanas Muito bom E eu vou entrar agora Na sala de curativos Pra mostrar pra vocês Como eles zelam Pela essa unidade Vou entrar aqui Vem comigo, Guilherme Mauro, olha como a sala Está limpa No final do plantão A gente estamos aqui Pra servir Pra melhoria da população Então não é um simples limpar É saber que a minha comunidade Está usando aqui também Então tudo que a gente fazemos aqui É pra melhoria A gente tem um carinho Ou a gente dá limpeza A gente só não limpa A gente cuida A gente leva até a porta A gente chama a Uber A gente faz um pouquinho cada um Então todos nós Que somos SG dessa unidade Fazemos esse trabalho Eles melhoram a cada dia Eles trocam de equipe Troca de médico Pra conseguir suplir As nossas necessidades Nós já estamos aqui Desde o início Na clínica da família Do Cormorama E viemos aqui Já fazendo nosso trabalho Atendendo toda a população Aqui do bairro Do Cormorama Com excelência Graças à atuação Aqui do município Em relação ao atendimento Da saúde Cada profissional aqui Tem um determinado número De pessoas E residências Que ele vai atender Por exemplo A minha residência A área que eu atendo É Beija-Flor E Dona Eugênia Existem ao todo Seis dentistas aqui E cada um Irá atender A demanda específica Daquela pessoa Que mora em sua região Eu acho muito bom Porque é tão difícil A gente encontrar Um dentista Que cuida Principalmente da terceira idade Como eu sou São muito atenciosos Muito carinhosos Estou gostando É uma equipe Que são formadas Por um técnico De enfermagem Eu que sou médico Uma enfermeira Tem um dentista Também Da nossa equipe São quatro ACS Eles recrutam Esses pacientes Mostram a importância Do atendimento Primário mesmo Para a gente Pegar a doença Antes dela acontecer Para a gente prevenir Eu trabalho em três municípios Eu nunca vi nada Parecido com isso aqui A gente atende uma média De vinte e quatro A trinta pacientes Por dia No dia que está aqui Chega mais de três mil Por ano Falar com a Ana Lúcia Que também Veio buscar atendimento Aqui na unidade De saúde da família Aqui do Cosmorama Qual é a especialidade Que você veio buscar hoje? Hoje nós viemos Para o podólogo Porque ela tem um problema Na unha Que está sempre encravada E hoje nós viemos Tentar resolver esse problema Além da podologia Você faz algum outro acompanhamento? Dentista também Dentista Ginecologista Eu fiz o risco cirúrgico Para a catarata dela Vários atendimentos Toda semana eu estou aqui Você sempre sai daqui Com o problema resolvido Achei bem bacana Você também achou? Não está bonito? É a saúde na cidade de Mesquita A gente está mostrando Gente É uma constatação Estão inventando nada Olha aqui Aqui é a clínica da família Aqui da frente Olha aqui Está fazendo campanha também Da vacinação Está ali o Zé Gotinha Do lado de cá Você vai ver o corredor Mostra aqui o corredor Da unidade de saúde Da família Em Cosmorama Aqui Não parece que foi inaugurada Essa semana? Não parece? Sabe quanto tempo Vai fazer de inaugurada? Em julho Farão dois anos Vai fazer dois anos em julho Dois anos A manutenção Olha só A limpeza O extintor de incêndio Está bacana O ar-condicionado ali Aberto funcionando As pessoas estão em horário De atendimento Aqui a limpeza A limpeza Ó A limpeza E o atendimento também Essa é a saúde Que a gente quer Não só em Mesquita Mesquita está funcionando Desse jeito Mas em todos os municípios A começar pela Nossa Baixada Fluminense Prefeitos entendem Diferentes Vale ressaltar Que o secretário Municipal de Saúde Em Mesquita É o médico Emerson Trindade Já foi secretário Na cidade de Nova Iguaçu E já há bastante tempo Ele está Desde o primeiro governo Do Do Jorge Miranda No comando Da Secretaria Municipal De Saúde O Jorge Miranda Quando dá uma entrevista Ele sempre fala Que a implantação Dessas clínicas Da família Vieram Da cabeça Privilegiada Do médico Daniel Sorães Que reassumiu A Secretaria de Saúde Do município do Rio Mas ele O Daniel Sorães Tem uma empresa De consultoria E é aí Que o Jorge Miranda Teve essa sacada Mais uma sacada De gente inteligente Buscando Para assessorar Na área da saúde Exatamente Um médico Que entende do assunto Que é o Daniel Sorães Então está de parabéns Todas as pessoas Que contribuem Para melhorar A vida das pessoas Na área da saúde Que é uma área sensível Tem que ter Dedicação exclusiva E permanente E isso vem acontecendo Na nossa querida Mesquita Então está de parabéns Todas as pessoas Que contribuem para isso Sempre sob o comando Do prefeito Jorge Miranda Vamos a fotos Dos nossos telespectadores A Luciane São João de Miriti Sou a Luciane De Coelho da Rocha Manda um alô Para o prefeito Doutor João Ele precisa Asfaltar a rua Souza Neves Onde eu moro Aí Em Coelho da Rocha Doutor João A Luciane Está dando uma ideia Aqui Está precisando De asfaltar a rua dela Né Luciane Eu quero dizer Que eu estou muito orgulhoso Com a sua presença aqui Estou muito honrado Orgulhoso E feliz Em ter você aqui Acompanhando o nosso Fala Baixada Quero te convidar Para assumir O nosso programa Porque você E toda a nossa gente boa De Coelho da Rocha De São João de Miriti Mandam aqui No nosso Fala Baixada Que é a Luciane De Miriti De Coelho da Rocha De Coelho da Rocha Né gente Do lado de cá O Bruno Conceição Estou sempre junto com vocês Valeu Bruno Moro em Padre Miguel Alô Padre Miguel Alô Bruno Estou muito honrado E orgulhoso Da sua presença aqui Viu Bruno De verdade Bruno Assume aqui O nosso Fala Baixada Porque você E toda a nossa gente boa De Padre Miguel E da nossa Zona Oeste Mandam aqui No Fala Baixada Valeu Bruno Conceição De Padre Miguel Muito obrigado Luciane De Miriti De Coelho da Rocha E também muito obrigado A todos vocês Nós estamos No nosso primeiro intervalo E eu volto rapidinho Esta mensagem É pra você que torce E vive dizendo Que dá o sangue Pelo seu time Agora é a hora De dar o sangue Para salvar vidas Estenda a mão A quem precisa E ajude A transformar A esperança De muitos Doe sangue Porque há vida Em suas veias Procure um hemocentro Mais próximo A vida agradece Uma campanha Da Rede CNT Cada vez Mais perto de você Não há nada Mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde Da nossa família Pois sem ela Fica impossível Correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso Nossa prioridade É facilitar A conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou Para nos ajudar Rodo VT Eu só quero É ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano Que eu sempre quis De poder Me orgulhar De consultar Os hospitais Exame Quando eu precisar Minha saúde Bem cuidada Com o preço Que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo Para viver Leve saúde 3952 3333 Levesaúde Mais tempo Para viver Estamos de volta Com o nosso Fala Baixada De volta Agradecendo o prestígio Da sua companhia Você vai ver agora No Fala Zona Norte Reclamações Contra a Supervia Por falta de funcionamento De escadas rolantes Nossa equipe recebeu A denúncia A reclamação Foi lá Fazer a constatação Mas quando chegou lá Tinha escada funcionando Mas tem escada parada também A reportagem é do Aécio Lobão Põe na tela Isso mesmo Mauro Vasconcelos Nós estamos aqui No bairro do Meia Em frente a estação Ferroviária Para mais uma edição Do Fala Zona Norte Recebemos denúncias Mauro De que a escada rolante Que dá acesso A estação Está sempre parada Trazendo muitos transtornos Para toda a população Só que nós chegamos aqui Para nossa surpresa Positiva A escada Está funcionando Eu quero dar uma dimensão Aqui da importância Dessa escada Mauro Que ela serve tanto Para as pessoas Acessarem a estação Ferroviária A estação do Meia Mas também serve Para as pessoas Passarem para o outro lado Para acessarem A rua Dias da Cruz Quer dizer Uma rua muito movimentada A gente está bem no centro Aqui Comercial do Meia Em frente ao hospital Salgado Filho Tudo isso aqui Mauro Traz muita movimentação E sem essa escada Funcionar A situação Fica bem complicada Hoje a escada Está funcionando Mas não foi sempre assim Não Não Ela ficou parada Mais de um ano Nessa escada E é horrível Para a gente A gente tem que Atravessar Subir E nem todo mundo Tem condições De estar andando Ficou muito tempo parada? Não Ela mais parada Do que funcionando E eu acho isso Um absurdo Porque tem o hospital Tem pessoas idosas Pessoas com cadeira E é um problema Aquela rampa dali Aquilo ali Cansa demais E com essa escada Que não funcionando A senhora tem que dar a volta É Ela não funcionando Ou eu subo a escada Lá em cima Venho E vou para o outro lado De lá É mais fácil Você não encontrar Ela funcionando Do que ela funcionando Eu estou admirando Ela está funcionando Tanto para subir Como para descer Que raramente Ela está assim Eu fico com um absurdo Esses políticos Não querem nada Eu faço uma pergunta Para o senhor A família deles Não vem na rua? Não Não vem porque tem carro particular Tem motorista particular Eu não tenho Eu sou pensionista Eu não tenho Não ganho muito Ganho pouco Está entendendo? Então é um problema mesmo Eu não estou falando Só por mim não Eu estou falando Pelas outras pessoas Eu espero Que ela daqui para frente Continue funcionando Entendeu? Porque não é possível Nós pagamos Os nossos impostos Direitinho Eles não estão nem aí Pouco tempo Que a gente está gravando aqui Passa muitos idosos Até em virtude do hospital Pessoas de muleta Essa escada O hospital aqui tem muito movimento Essa escada é necessária Com certeza A gente fica Eu fico muito triste Quando eu tenho que subir E dar essa volta toda Porque ali mesmo Você subindo a rampa Tem um pedaço que é escada Aí a gente tem que subir Quem tem problema de coluna Como eu Sofre muito Mauro, aqui a gente tem a placa Que diz Modernização da Estação Meia Inaugurada em 8 de junho De 2006 Mauro, já tem muito tempo Que essa estação está precisando De uma outra operação De modernização A começar Pelas escadas rolantes Vira e mexe Ficam sem funcionar E a população fica refém Mauro, o que a gente vê é isso Uma passagem cara 7 reais e 40 centavos E de cara A pessoa tem que enfrentar Essa escada Que não está funcionando A gente sabe que uma escada rolante Quando ela não está funcionando Os degraus são mais altos É mais difícil De se utilizar E fica assim A população refém Pagando a passagem cara E de cara Com uma escada Que não funciona Eu pego o trem Todo santo dia Para ir trabalhar Diariamente As escadas Sempre estão paradas Nós temos 6 escadas rolantes Aqui Normalmente As 6 ficam paradas Inclusive As que dão acesso As ruas Aqui Elas ficam fechadas Os portões fechados Que a gente não pode Nem transitar nelas Nós temos que dar A volta Para pegar A escada rolante Paulo Vasconcelos Essa foi a situação Que nós encontramos Aqui na estação Ferroviária do Meia Segundo os passagens Portageiros e moradores A maioria do tempo Essa escada Como as outras Não funciona Hoje Nós estamos dando sorte Junto com os moradores Do Meia Que se utilizam Desse serviço Já quem vai pegar o trem Não teve a mesma sorte Pois a escada Não está funcionando A maior reclamação Mauro 7 reais e 40 centavos De uma passagem Que a escada Já apresenta problema A gente espera Mauro Poder voltar aqui Outras vezes Na estação do Meia Em outras estações E poder mostrar Que a população Está podendo se utilizar Da escada rolante Que é um direito A mobilidade Sem essa escada A situação Fica muito complicada Para qualquer passageiro Principalmente Para os idosos E quem tem dificuldade De mobilidade Direto Do Meia Mais uma vez Para você No Fala Zona Norte E agora tu vê Se o Luz Felipe Tu é maldoso demais Tu está dizendo Que isso é coisa Do Lobão Botou a escada Para funcionar Ele já falou Que foi sorte Quer dizer Que olha Gente Para a gente ter Uma escada rolante Da Maldita Supervia Que isso é uma maldição Na vida do povo Trabalhador do Rio de Janeiro Uma simples Escada rolante E ela funcionando Precisa de ter sorte É o que falou O nosso repórter Eu estou com ele É isso mesmo Só dando sorte Aqui a população Está dando pouca sorte Tem que ter mais sorte Porque somente Com sorte Que consegue Uma escada rolante Funcionando O que é triste demais Essa empresa Essa tal de Supervia Já era para ter metido O pé daqui Há muito tempo Há muito tempo Que está essa desgraceira Um dia não funciona Outro dia funciona Isso falando De escada rolante Falando A estação do Meia A moradora Falou ali muito bem Aliás Todos falam muito bem Mas Ela fez uma colocação Super importante Os políticos Não andam De trem Não precisa pegar Aquela Aquela escada rolante Nem nenhuma O máximo que pode pegar É a escada rolante Do Barra Shop Do Rio Sul Não é isso? Do Village Mall E tem seus carros Particular com motorista Nós que não temos Olha o sofrimento Olha o sofrimento Da nossa gente Olha o nosso sofrimento O Supervia Mete o pé daqui Eu só espero Que o governo do estado Faça aqui um apelo Ao governador Cláudio Castro Que tem falado muito Sobre a Supervia Que vai ter um novo operador E tal É que o novo operador Realmente respeite O povo trabalhador Tem que respeitar Nossa gente É não só Na Supervia não É em barcas Em outras concessionárias As concessionárias De água De serviços públicos Os fiscalizadores O DETRO Os órgãos fiscalizadores Que fiscalizem melhor O setor de transporte O ônibus Tudo está funcionando Muito mal Muito mal Tem que apertar essa gente É a minha opinião Quando está funcionando Não é mais do que A obrigação É funcionar Não tem que depender Da sorte Fotos dos nossos Telespectadores O Ademar do Maranhão Aê que maravilha Está vendo o Fala Baixada No Maranhão Meu nome é Ademar Moro em Bacabal No Maranhão Sou fã do programa Bacana Ademar Muito bom Esse Fala Baixada Está indo longe Né gente Você pode acessar O nosso Fala Baixada De qualquer lugar do mundo É só digitar Fala Baixada Oficial Você entra no Youtube E pode escolher O programa Que você quiser ver O de hoje Daqui a pouco Depois do Último break Depois de terminar o programa Já vai estar No ar No Youtube Entendeu? Marcou? Fala Baixada Oficial É isso aí Olha só gente Estão conversando aqui Com o Ademar Do Maranhão Lá de Bacabal Ei Ademar Estou muito orgulhoso E honrado em receber você aqui Direto do Maranhão Estou muito orgulhoso Eu queria te convidar Para assumir Aqui o nosso Fala Baixada Assume aqui O nosso Fala Baixada Ademar De Bacabal No Maranhão Obrigado Obrigado Ademar Obrigado Nossa gente boa Do Maranhão Mandam aqui Um Fala Baixada Parabéns por esse programa Que fala a verdade sempre Somos do centro de São Gonçalo No bairro Brasilândia Valeu Josemar Valeu Neide Valeu Neide Valeu Josemar Muito obrigado Estou muito orgulhoso Aqui com a presença de vocês Aqui prestigiando o nosso Fala Baixada Muito honrado E orgulhoso Também Obrigado Neide Obrigado Josemar Obrigado a nossa gente boa De São Gonçalo Eu quero pedir para o casal Assumir aqui o nosso Fala Baixada Porque vocês mandam aqui Você E toda a nossa gente boa De Brasilândia No centro de São Gonçalo Valeu Muito obrigado Neide Josemar Obrigado também O Ademar Do Maranhão Lá de Bacabal Do Maranhão Obrigado também a vocês Claro Rapidinho a gente volta Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível Correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso nossa prioridade É facilitar a conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou para nos ajudar Roda o VT Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais Exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada Com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde Mais tempo para viver Estamos de volta com o nosso Fala Machada Agradecendo o prestígio Da sua companhia Moradores do bairro Cosme Damião Engenheiro Pedreira Na cidade de Japeri Vem reclamando muito Da falta de apoio Por parte da prefeitura Da cidade Chamaram a nossa equipe Quem esteve lá Fez a constatação Foi o Marcelo Lima Põe na tela Mauro Nós estamos na rua Acará Esse aqui do meu lado É o Gilson Ele que chamou a nossa equipe E pediu ajuda Porque na verdade A rua Acará Aqui no bairro Cosme Damião Engenheiro Pedreira Japeri Deveria ser uma rua Né seu Gilson? Não essa trilha Que nós estamos vendo Deveria Mas não é Olha como está isso Isso aí Quando chove Fica ruim pra caramba E tudo E a gente fica com dificuldade Que aí enche d'água Aí fica difícil Fica difícil Vamos continuar subindo aqui Acompanhando Seu Gilson Choveu Ninguém sobe Ninguém desce Como que fica? Fica horrível Aqui esse buraco Aqui mesmo Aqui carro que não sobe aqui Quando está mesmo Isso coisa É fácil de resolver Mas só aqui Sabe né Eles nem sempre querem Fazer aquilo né Então mas É isso aí Ficaria fácil de resolver Seu Gilson Se fosse da vontade dele Mas não querem né Não querem Quando chega a época De eleição Aí vem aquilo tudo Pelas casas dos outros Falando Que vai fazer Poxa Eu estou com 74 anos já Eu nunca vejo melhoria Qual é o teu sentimento De morador? Cara É inacreditável Ver a rua desse estado Sem asfalto Começaram com asfalto ali Faltava poucas ruas Pra eles terminarem E até agora É isso aí Que a gente está vendo Dificuldade pra pedestre Passar Carro Carro de entrega Não sobe aqui Não passa na rua Se fosse Socorro Ambulância Não consegue Não consegue Pode tu ver Que naquela outra rua ali Cheio de mato Cheio de buraco Não consegue subir Carro de socorro ali Dona Amanda Será que Quando o seu bebezinho Começar a andar A senhora vai ver Essa rua pavimentada? Não Creio que não Pelo tempo Que eu moro aqui 28 anos A gente nunca viu Melhor aqui no bairro Tem esperança? Tem Tem sim Em uma hora Vai que aconteça Qual é o apelo Que a senhora faria Para a prefeita? Bom O apelo que a gente faz É pra ela Urgentemente ajudar a gente Porque a gente precisa Diariamente Passando na lama Com o carrinho de bebê Atolando ali No meio da rua Vários buracos Enchendo as ruas A gente já está sofrendo Há bastante tempo Iluminação pública Aqui na rua Acará Como é? Aqui não tem iluminação Nenhuma das ruas A iluminação daqui É péssima E essa rua aqui Principalmente Não tem nenhuma iluminação Mesmo É o que vocês estão vendo aqui Falta de iluminação pública Pavimentação Mato crescendo Para todo canto Falta de zelo Mauro Essa é a verdade Por parte Do poder público Infelizmente É uma situação Que nós estamos presenciando Aqui na rua Acará É com você no estúdio As dificuldades Dos moradores Do bairro Cosme Damião Como mostrou O Marcelo Lima São enormes Né gente? Anos e anos De abandono A prefeita tem dito Inclusive falou pra mim Numa outra oportunidade Numa oportunidade Que eu tive com ela Tem uns três meses Que o Cosme Damião Vai merecer Atenção especial Do governo De Japeri Tô doido pra ver Vamos a fotos Dos nossos telespectadores O Tony É de Mesquita Meu nome é Tony Sou morador da Chatuba Alô Chatuba Alô Tony Excelente trabalho Obrigado Tony Tô muito orgulhoso Honrado com a sua presença Aqui no nosso programa Quero te convidar Viu Tony Pra assumir Aqui o nosso programa Assume aqui Porque você e toda a nossa Gente boa Da Chatuba E de Mesquita Mandam aqui No nosso Fala Baixada Obrigado Muito obrigado Viu Tony Muito obrigado Mesquita O Amaicon Amaicon Olha o nome dele Diferente né Amaicon É de O Amaicon Valeu Amaicon Valeu Amaicon Valeu Amaicon Minha família não perde Um Fala Baixada Não perde nenhum Fala Baixada Moramos no centro De Nilópolis Ô Amaicon Você que tá prestigiando O nosso Fala Baixada Quero te dizer Que eu tô muito orgulhoso E honrado Da sua presença aqui No nosso programa Eu quero te convidar Pra assumir O Fala Baixada Nesse momento Obrigado pelo prestígio Da sua companhia Tô muito orgulhoso Honrado Com a sua presença Viu Você manda aqui A nossa gente boa De Nilópolis Também Valeu Ao Michael De Nilópolis Valeu Tony De Mesquita Valeu muito Todos vocês Ainda tem Fala Baixada Hoje Eu volto bem rapidamente Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível Correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso Nossa prioridade É facilitar A conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou Para nos ajudar Roda o VT Eu só quero É ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano Que eu sempre quis De poder Me orgulhar Você consulta Os hospitais Exame Quando eu precisar Minha saúde Bem cuidada Com o preço Que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo Para viver Leve saúde Leve saúde 39523333 Levesaude .com.br O investimento em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue Ligue 3952333333 39523333 Leve saúde Mais tempo Para viver Estamos mais uma vez De volta com o nosso Fala Baixada Mais uma vez Agradecendo muitíssimo O prestígio Da sua companhia Dois zapes aqui O primeiro zap Light instalou Novo poste Da rua Francisco Botelho Em frente ao número 11 Em Santa Cruz Na cidade do Rio de Janeiro Final do zap 8668 Temos duas fotos Que a Leila Que fez a reclamação Do poste Lembra dele? Aquele poste de madeira A Light muito rapidamente Atendeu o pedido da Leila Temos duas fotos aqui A Light substituindo A Light lá no local Fazendo a substituição Esse aí já é o poste novo ou não? Esse é o velho Que está saindo, né? O de madeira Todo torto Mas botou o novo, né? Olha lá Que beleza Poste novo E de concreto Aquele poste de madeira Todo ferrado Ia cair Estava bravo Aquela situação ali Perigosa Quero muito agradecer aqui Ao presidente da Light Otávio Lopes Por mais uma vez Atender Aos moradores Diante de necessidades Como esta Que nós mostramos Viu, gente? Então vamos Depois fazer uma reportagem Lá, viu Luiz Felipe? É no Fala Zona Zona Oeste Vamos dar uma esticada lá Conversar com a S Lobão, né? Para mostrar porque merece A Leila mandou uma mensagem Olá, Mauro Muito obrigado pela competência e ajuda Você é incrível Não, incrível é a Light Que atendeu bem rapidamente A Light E o presidente da Light Valeu muito Otávio Lopes Obrigado, hein? Eu não conheço Sinceramente Não conheço Pessoalmente O presidente da Light Sinceramente Não conheço Pessoalmente Não conheço Conheço de fotografia Conheço de evento E tal Mas não conheço Pessoalmente Mas a gente Sempre agradece Ainda aqui Porque eu tenho Convicção Que é Sob a interferência Dele Que as coisas Tenham andado Melhores Na Light O atendimento Melhorou muito Principalmente Nas regiões Mais carentes Onde a Light Atende A Baixada Fluminense Deve muito A atual presidente Da Light Otávio Lopes E nós aqui também Claro Vamos aqui Carros estacionados Em ponto de ônibus Na rua da Matriz Aqui Na altura do 1196 No bairro de Agostinho Porto Em São João de Biriti Final do Zap 7884 A Selma Mandou pra gente Fala Selma Aqui é o ponto de ônibus Não tenho Como pegar ônibus Aqui Por causa disso Ainda tem aqui Uma lata De lixo Bem No ponto Eu tenho Que ficar Aqui Ou Aqui Que situação Selma E a Selma Está reclamando Com justa razão Ali o ordenamento urbano É por conta Da Secretaria De Ordem Pública O nome já diz Ordem Pública Quem comanda a Secretaria É o Coronel D'Ambrosio Um experiente Policial militar Fez carreira Na Polícia Militar Muitíssimo dedicado Atualmente Secretário De Ordem Pública Da Cidade de Miriti Alô Coronel D'Ambrosio Dá uma força Lá pro povão Dá uma ordenada Ali na rua Na rua Da Matriz Na altura Do 1196 Em Agostinho Porto Olha aí Manda lá Valeu Comandante Valeu Comandante Coronel Francisco D'Ambrosio O Reinaldo Está dizendo aqui Que ele é Muito bom É um Policial militar Fez carreira E é um cara Inteiramente do bem Isso eu também sei Coronel D'Ambrosio Dá uma olhada lá Obrigado A Tereza De São João de Miriti Não percam Nenhum programa Adoro Um abraço Da amiga Tereza E do amigo Cezinha Do Buraco do Padre Em Vila Rosaria Alô Vila Rosaria Obrigado Tereza Obrigado Cezinha O Jaime Do Jardim Marajoara Em Japeri Assisti O programa Sobre a maçonaria Muito boa explicação Parabéns pelo programa Valeu Meu querido Jaime Do Jardim Marajoara O Enoque É de Guapimirim Alô Guapimirim Parabéns pelo excelente Trabalho de jornalismo Enoque Morador do centro De Guapimirim Enoque Se estiver com a prefeita Marina Rocha Diz a ela Que nós tomamos As ordens aqui Estou querendo ouvir Entrevistar a prefeita Nós vamos Nos dedicar mais A Guapimirim As notícias Que tem no chegado É que a prefeita Marina Rocha Tem feito um bom trabalho Em Guapimirim Vamos fazer essa constatação Viu Vamos fazer isso O José de Meriti Quem fala aqui É o José Do Jardim Meriti Assisto sempre Valeu José Obrigado O Maurício É de Magé Mauro Parabéns pelo programa Na reportagem Sobre a situação Da Cachoeirinha Isso está dizendo Está dizendo aqui No bairro Lá na Cachoeirinha Tem várias manilhas Largadas No bairro Lá em Magé Vamos fazer essa constatação Lá Mandar uma equipe A Magé Conversar com o prefeito Conversar com o secretário De serviços públicos O programa de hoje Está terminando Quero muitíssimo Agradecer De coração O prestígio Da sua companhia Marcando o encontro amanhã Aqui no Fala Machado Através da CNT Que é a TV Que defende você